Boa noite. Com humildade, o 1º de Agosto chegou a Lumbumbashi e lavou os vizinhos do Tupoçã Mazembé. O jogo foi difícil, impróprio para cardíacos e que teve em tónica baça a figura mais importante. O guarda-redes do 1º de Agosto, em tarde de inspiração, defendeu dois penaltis. Os congoleses democráticos foram os primeiros a marcar aos 12 minutos por moleca. O 1º de Agosto empatou quando estavam decorridos 34 minutos por mongo. O primeiro adversário foi sem dúvidas o público que encheu por completo o estádio. Foram 18 mil adeptos a transmitir calor ao Tupoçã Mazembé, equipa que acabou por tomar a iniciativa ofensiva num lance que envolveu Calaba, que rematou frouxo. Destemido, o 1º de Agosto limitou-se a fazer o seu jogo, gerindo o momento com a maior calma possível. Uma inesperada distração defensiva abriu caminho para o golo do Tupoçã Mazembé quando eram decorridos 11 minutos do desafio. Golo apontado por Jackson Moleca. A equipa conglesa esteve à beira do segundo golo aos 23 minutos. Tónica Baça, firme entre os postos, deixou um recado aos avançados do Mazembé com esta grande defesa. Quem aguardou pelo seu momento foi mongo, um lance que começou com o Geraldo. O médio foi ceifado à entrada da grande área e, na cobrança, mongo fez esta malícia ao guarda-redes da equipa conglesa. E um balde de água fria para os 18 mil adeptos que se renderam a esta excelente execução. Um golaço que vale a pena ver de novo. Os militares começaram a perder a esperança. A dois minutos do intervalo, Dani Maçonguna comete falta dentro da grande área e o juiz não pensou duas vezes. Penálti contra o 1º de agosto na cobrança do castigo máximo, Tónica Baça fez o que poucos esperavam. Grande defesa do guarda-redes militar quando já se fazia a festa nas bancadas. Na segunda parte, o Mazembé entrou com tudo, lançou o mexac e mexeu todo o xadrez. A equipa subiu as linhas e, numa disputa arranhida, o central Dani Maçonguna controlou a bola com a mão e o árbitro não hesitou. Chamado a cobrar, Trezor Mputu, uma das maiores referências do TP Mazembé e, e, quiçá, do futebol congolês, não conseguiu bater Tónica Baça. Simplesmente o rei Tónica, que disse não em voz alta ao antigo jogador do Cabo Escorte, que caiu aos pés do guarda-redes da equipa militar. Aos 79 minutos, Mongo atirou com perigo. Esteve muito atento o guarda-redes da equipa congolesa. Tónica Baça voltou a brilhar aos 80. Foi mais um momento de grande exibição do guarda-redes da equipa militar, que acabou por deixar a sua marca em Lubombashi, com uma excelente prestação. Caiu o Todo-Poderoso, caiu o emblema das multidões, caiu o grande representante da RDC nas competições da CAF. O 1º de agosto fez história. A equipa militar está nas meias finais da Liga dos Clubs Campeões Africanos do Futebol. Depois do empate a zero em Luanda e o 1 a 1 em Lubombashi, ficou clara a mensagem de que de Tupu e Sá restou apenas a saudade. Em todo o país, especialmente nas unidades militares, uns de ouvidos na rádio, outros de olhos na TV. Afinal, a qualificação do 1º de agosto para as meias finais constitui orgulho, não apenas para os seus adeptos, mas também para todos os angolanos que dentro e fora do país adoram o futebol. Para já, e em direto, aqui nos nossos estúdios, esta sexta-feira, para olharmos um pouco para este 1º de agosto, Tupu Sá Mazembé, eu tenho o Paulo Figueiredo. Paulo, muito boa noite, muito obrigado por ter vindo hoje ao Telejornal. Paulo, na realidade, tombou, às mãos ou aos pés do 1º de agosto, um dos melhores clubes do continente africano. Sim, é verdade. O Tupu Sá Mazembé é um dos grandes clubes africanos. 5 ligas dos campeões africanas já ganhas, mas hoje não se viu isso dentro do campo. Penso que o 1º de agosto elevou bem alto, não só as suas cores, mas penso as cores de Angola, porque em todo o país, como o Ernesto já disse há pouco, toda a gente estava de olhos na televisão ou ouvidos na rádio, a torcer para que o 1º de agosto pudesse passar mais esta etapa, e assim aconteceu. Acho que são enormes, não há adjetivos para qualificar aquilo que se passou hoje dentro do campo, perante aquela adversidade toda. Para já, começando pelo próprio campo, que é um campo de ralva sintética, com o calor que se fazia, portanto o esforço é muito maior e o 1º de agosto não está habituado a jogar nesse tipo de campos. E depois, o público que é super fanático e que puxa como ninguém pela sua equipa, e o 1º de agosto conseguiu superar isso tudo, e mais uma vez, ou pela primeira vez, mas parabéns ao 1º de agosto, porque foram formidáveis. Olha, Paulo, não querendo levantar muito a fasquia, o que é que... Será que o 1º de agosto teve uma grande evolução, ou o TP-Mazem-B é que chegou aqui a olhar para o 1º de agosto, menosprezando, teve aquele primeiro choque com o empate aqui, e pensou que resolveria o problema lá. A questão é a seguinte, o 1º de agosto está de facto a evoluir, ou o TP-Mazem-B é que esteve mal? Não, eu penso que o de agosto está a evoluir, o futebol angolano está a evoluir. Nós vimos também para o último jogo que houve da seleção, aqui, em que vê-se que há evolução no futebol, nos aspectos táticos, até nos técnicos, portanto, é de salutar essa evolução. E depois é um TP-Mazem-B que também veio aqui com algum receio, ou seja, o objetivo deles era não perder, foi conseguido, e depois tentar resolver na sua casa. Isso não quer dizer que tenha menosprezado o 1º de agosto, esta é uma estratégia que utilizou para levar da vencida ao 1º de agosto. Mas nós sabemos que o 1º de agosto, a força do 1º de agosto, e viu-se este campeonato, é a sua defesa. E aqui, empatando 0-0, tinha todas as possibilidades depois de chegar lá e poder fazer um gol. Porque aqui não jogou o Geraldo, que é a peça ofensivamente, a melhor peça do 1º de agosto. E aqui não conseguiu, ou portanto, não podia jogar porque estava castigado, e tirou alguma fluidez ofensiva ao 1º de agosto. Mas com o Geraldo e com o Mongo nos corredores, sabíamos que a qualquer momento, se o TP-Mazem-B descurasse um pouco a sua parte, a sua retaguarda, a sua defesa, o de agosto poderia chegar ao gol, e assim aconteceu num grande gol do Mongo. O Dani Maçonguna não esteve muito bem, mas Tony Cabassa hoje, de facto, é daqueles dias memoráveis. É verdade. Primeiro vou falar do Dani Maçonguna. Não é normal num jogador com a categoria do Dani Maçonguna. É um jogador que dispensa apresentações. É um jogador muito bom mesmo. Foi considerado, na fase de grupos, um dos melhores centrais, teve no melhor 11, inclusive, da Liga dos Campeões Africana. Mas hoje as coisas não lhe correram bem, e isso acontece. Tanto acontece que os jogadores do TP-Mazem-B falharam dois penaltis, e não é normal também acontecer, e acabou por... Não falharam. O Tony Cabassa é que defendeu. Que é preciso salientar isso. E depois temos o Tony Cabassa, que tem feito uma época estrondosa, maravilhosa. Como eu disse há pouco, se não há adjetivos para qualificar o que o primeiro de agosto fez, muito menos há do Tony Cabassa, que está a jogar devido à lesão do supostamente guarda-redes principal, o Nebulu, e tem feito uma época formidável, tem carregado algumas vezes o primeiro de agosto às costas também, e hoje foi o culminar. Hoje é uma exibição, não só pelos penaltis defendidos, mas nós vimos no pequeno resumo, duas ou três vezes os jogadores do TP-Mazem-B isolados, e ele conseguiu manter a frieza e travar, e foi enorme. Foi a cereja no topo do bom, como se sumiu a dizer. Paulo Figueiredo, o adversário do primeiro de agosto das meias-finais pode ser o vencedor do jogo entre o... ESL e o Esperance da Tunis, todas da Tunísia. Já, já, é assim, nesta fase não há... Se na outra fase já não havia por onde escolher, porque aquilo era que é, como se costuma dizer, mandava-se um nome ao ar e o que viesse... Dava. Dava, porque são todas muito fortes, agora muito menos, não é? Portanto, quer o Esperance, quer o Sahel, são equipas muito fortes, são equipas tunisinas, e o de agosto este ano já jogou... Com equipes tunisinas. Com equipes tunisinas. E penso que se bateu muitíssimo bem, não perdeu, inclusive, foi empatar um a um também fora e empatou também em casa um a um. Portanto, é como eu disse, que venha um e que o primeiro de agosto se prepare com dignamente, porque se bem que agora é hora de fechejar, mas a partir da manhã é hora de começar a preparar já o próximo jogo, porque tenho a certeza que é isso que vai na cabeça da equipa técnica e dos seus jogadores, porque já que chegaram aqui, não vão agora... Mais e mais. Agora tudo vale. Agora tudo vale e não vão querer morrer na praia, como se costuma dizer, e vão querer fazer ainda mais história que aquilo que já têm feito até agora. Paulo Figueiredo, muito obrigado por ter vindo ao Telejornal. É sempre um prazer. Vamos continuar, no entanto, a acompanhar o primeiro de agosto e a trazê-lo mais vezes aqui aos nossos estúdios para ajudar-vos a compreender este mundo fantástico do futebol. Boa noite. Obrigado, Euroneste. E até a próxima oportunidade. E já aqui disse que o adversário do primeiro de agosto, nas meias-sinais, da Liga dos Clubs Campeões Africanos de Futebol será o vencedor do confronto entre o Seyel e o Esperance de Tunis, ambas da Tunísia. E aí